Transformar vidas por meio da moda, este é o propósito do Trajeto Moda, um projeto financiado pelo governo do estado para o empoderamento feminino. Máquinas zeradas nunca foram usadas. Estão nesse espaço no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social de Governador Valadares. São a principal ferramenta do projeto Trajeto Moda, uma iniciativa que auxilia mulheres a construir uma nova história de vida. São pessoas que travam batalhas diferentes, mas com muito em comum, a superação. A dona de casa, Eliane Dias, perdeu um filho há quatro meses. O projeto para ela veio como uma oportunidade de seguir em frente e concretizar sonhos de uma vida. Meu sonho desde infância era de aprender costura e nunca tive a oportunidade. Está sendo para mim muito bom, desde o início, os incentivos da coordenação toda. O meu projeto é de que eu saia daqui até trabalhando com comunidade, com mais pessoas, ensinando, passando o que eu aprendi para frente. Assim como a Eliane, 500 mulheres de 35 cidades mineiras participam do projeto realizado pelo Governo do Estado em parceria com os municípios. É voltado para mulheres em vulnerabilidade social assistidas pelo CRAS. O curso as insere no universo da moda. O lançamento oficial foi na manhã desta quarta-feira. A dona de casa, Nilza Pereira, viu nessa iniciativa o renascimento de um desejo que a acompanha desde quando ela era adolescente. Desde nova, toda a vida, eu tive vontade de aprender a costurar. Mas é assim, tipo assim, eu faço por mim mesmo. Eu não tenho aquela coisa perfeita, certinha, porque eu não sei. E aqui eu creio em Deus que agora eu vou pegar o embalo da coisa, né, gente? Eu vou aprender mesmo, de coração. Além da parte prática, essas mulheres aprenderão ainda sobre empreendedorismo, sobre finanças, terão todo o suporte e atendimento psicológico. Ao longo desses dois anos, que é o tempo que dura o curso, elas poderão, nessas máquinas, costurar bem mais o que os seus produtos para comercializar, para vender. Nessas máquinas, elas terão a oportunidade de costurar novos e também velhos sonhos, uma nova vida. Esse projeto me levantou a autoestima. Eu estava com uma florzinha murcha, caída, agora não. Aquela flor brotou. É a bênção de Deus, é Deus dando a mão para a gente. A expectativa é de conseguir finalizar esse curso com sucesso, né, e futuramente eu abrir uma loja ou começar por um trabalho em algum lugar, né.